E também sou fã da novela Jesus, que vem surpreendendo o público com cenas incríveis. O capítulo de ontem foi marcado por uma dessas passagens impressionantes. O momento em que Satanás tenta Jesus no deserto. Para viver a sinistra personagem, a atriz Maiana Moura passou por uma grande transformação feita um mês antes do início da novela. E lógico, a gente estava lá para mostrar tudinho em detalhes para vocês como foi essa transformação, como foi essa caracterização. A cena mostrou Jesus no deserto, cansado e com fome. Satanás se aproveitou desse momento de fragilidade para tentar o Messias. O anjo expulso do céu ficou revoltado com a vinda de Jesus à terra. Por isso, tentou corrompê-lo através de promessas de poder e riqueza. Enfim, sós. A atriz Maiana Moura passou pela metamorfose há quase um mês para dar vida ao personagem. Tenho que admitir que para quem se diz o filho de Deus, a sua aparência está péssima. Eu sou animada com mudanças. Eu já sabia, quando fui convidada para esse personagem, que eu teria que raspar a cabeça e raspar a sobrancelha também. Eu fiquei animada, porém é um susto, né? Eu vou ficar super assustadora, assim. Satanás também vai tentar corromper homens e mulheres para trazer o caos ao mundo. A aparência dele foi inspirada no mesmo personagem do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. É pesado demais salvar tantas almas. Tenho preço alto. Na tela do cinema, o papel também foi interpretado por uma mulher, a atriz Rosalinda Celentano. A ideia é justamente a ele ser um ser etéreo, andrógeno, que você não sabe se é homem, se é mulher, se é alienígena. Você fica em dúvida mesmo do que ele é. Nós acompanhamos os preparativos que deixaram a atriz com o ar sombrio do personagem do mal. O que poderia estar de errado com o filho do Todo-Poderoso? A transformação começa. Primeiro, é a tesoura que leva embora as mechas da atriz. Depois, a máquina zero desliza pela cabeça para não deixar nenhum fiozinho pelo caminho. Aos poucos, Mayanna percebe pelo espelho a diferença no visual. Ela dá uma risadinha para tentar descontrair. Afinal de contas, abrir mão dos cabelos não deve ter sido uma decisão fácil. No chão, vão ficando espalhadas as mechas de Mayanna e a certeza de que a mudança não tem mais volta. Pelo menos, enquanto estiver gravando a novela. Chegou a vez de tirar as sobrancelhas. A própria atriz é quem raspa os pelos. Gente, eu fiquei assim. O que vocês acharam? A caracterização ficou impressionante. A atriz também precisou mudar a cor dos olhos para encarnar o papel do mal. A gente colocou também uma lente de contato. Meu olho é verde e a gente colocou uma lente, essa cor, meio cinza, meio azulado. E raspa a sobrancelha também. E pouca maquiagem, na verdade. Alguém deve estar morrendo de fome, não é mesmo? Parte da caracterização de Mayanna deve acompanhá-la mesmo fora das gravações. A personagem dela, ela leva ele para casa, né? Os outros atores, eles são mais naturais. Ela não, ela vai com o personagem para casa, né? Ela teve que tirar o cabelo, tirar a sobrancelha, ficar um pouco desprovida de toda a vaidade que envolve principalmente uma mulher. A novela Jesus vai ao ar de segunda, sexta-feira, às 8h45 da noite. Prove que é filho de Deus. Transforme essas pedras em pães. Transforme essas pedras em pães.